E o que danado é afrofuturismo? A gente está sempre preocupado com o dia de amanhã, com o que nós vamos planejar, com como nós vamos agir, como nós vamos acabar o mês com as contas que temos que pagar, não é? E também temos preocupações com o futuro das pessoas que amamos, com os pais, irmãos, irmãs, tios, tias, filhas, filhos, filhos, todas essas pessoas costumam ocupar o nosso espaço quando nós planejamos olhar para o futuro. E, diante da questão negra, das pessoas negras ao longo de todo o tempo, o que seria futuro para alguém que foi escravizado, para alguém que foi traficado de seu continente, para alguém que foi e é hoje ainda vítima de racismo, do plural, racismo recreativo, institucionais, religiosos, de impedimentos de você frequentar determinados ciclos sociais e assim por diante, racismo ambiental e assim por diante. Como nós vamos construir um futuro diante de todas essas mazelas que nos ocupam no presente? Como nós vamos ver, vislumbrar alguma coisa que nos seja positiva e que nos tenha e nos capture e que nos motive para ver realmente aquilo que nós queremos no futuro? Então, a única resposta ou alguma das respostas possíveis é apelar para aquilo que eu chamo de retorno à ancestralidade, é buscar na ancestralidade o futuro. A professora Catilcia Ribeiro já disse isso quando disse que o futuro é ancestral. Ela tem uma visão de que é preciso buscar lá, tal como Sankofa, a ave da simbologia adinkra, da região de Gana, que voa, tem o seu voo constante, mas sem para mirar o passado. Porque é de lá que ela vem, é de lá que ela busca suas sementes, suas raízes de pensamento para poder chegar ao seu destino. Então, essa visão de ancestralidade enquanto começo é que nós temos que ter, e que nós vamos ter que ter no futuro e para poder ver e para poder sentir aquilo que nós temos como futuro. Essa percepção, vamos dizer assim, do afrofuturo é justamente partindo desse ponto de vista, partindo desta perspectiva. que nós temos que buscar um futuro vislumbrando o passado. Talvez seja essa a maior fonte de nossas questões, talvez seja essa a maior fonte de nossas indagações, nossas preocupações, de nossas inquietações, mas está lá, está lá, temos que ir para lá. Ver no passado aquilo que nos é futuro. Parece difícil, né, você imaginar isso. Mas aquilo que nós vamos conseguir começar a conceber a partir de agora é perceber a linhagem das coisas no tempo africano, como elas se dão nesse olhar reflexivo para o passado, como elas se dão nessa ação presente para se garantir um futuro, para se garantir um futuro para as próximas gerações que sejam livres dessas amarras racistas, dessas problemáticas escravizatórias, coloniais e escravagistas, e esse pensamento que abocanha a nossa liberdade. Então é preciso garantir um futuro a partir das nossas artes, das formas como as pessoas pretas fizeram para produzir o passado, manifestar o passado, prospectar o futuro, manifestar os seus gritos mais inconscientes, manifestar a sua psique complexa e extremamente voraz, que consome muita coisa, e consome muitos elementos e assim por diante. Todas essas percepções se juntam num ciclo temporal no qual a música, o cinema, as artes visuais, a fotografia, o teatro, as artes de grafite, que são as artes de murais, de muros, de fachadas, de viadutos, as artes que passam em televisões, os comerciais, os marketings, a arte digital, a arte contemporânea, essa visão e a percepção de você ter elementos de inteligência artificial produzindo elementos artísticos, fora a discussão que isso vem a trazer de questão de elementos de criatividade, etc. que não vamos tratar aqui. Mas todas essas possibilidades que nós podemos abocanhar de uma vez e colocar também a literatura, colocar também as formas e gêneros literários dentro desse caldo africano bem substancial e bem forte, bem vitaminado, nós vamos encontrar também uma visão interessante e que nos interessa, particularmente, que é a visão de afrofuturo, a visão de buscar no passado, na ancestralidade, na nossa espiritualidade, elementos que também se coadunem com visões mais futuristas, de ficção científica, ficção científica aquelas que produzem elementos a partir de uma projeção de um futuro, a partir de elementos do presente, ficção especulativa, realismo fantástico, ou seja, uma produção de realismo para além das coisas reais que nós vemos, elementos que também unam a tecnologia, como eu falei, da questão digital, da questão da inovação, da questão dos elementos das redes sociais, que todos os emojis, emoticons, e todas essas formas mais lineares e também preliminares de se fazer, junto com a inteligência artificial, com aplicativos, programas específicos, que produzem e reproduzem metaversos, e tudo isso dentro de um pacote só, produzindo um futuro no qual nós, as pessoas negras, sejamos protagonistas. O afrofuturo é também o protagonismo negro, o afrocentrar-se negro, ou seja, colocar o negro no centro das histórias, no centro das narrativas, no centro das telas pintadas, no centro das fotografias, não como vítima, não como traficado, escravizado, vitimizado, mas também como alguém que tem um protagonismo, que vence, que tem um mundo, que tem um universo, que tem um multiverso inteiro à sua disposição, que é o que tínhamos já, com as civilizações do Kemet, o antigo Egito, com as civilizações com o Chitas, com os impérios do Mali, com os impérios do Dalmé, protagonismo, força, os reinos todos africanos, as rainhas e os reis, os nobres, as deusas e os deuses, todas essas facetas do tempo, vamos dizer assim, lâminas do tempo, vetores do tempo, são usados para falar do futuro, daquilo que nós somos, e seremos, um futuro próximo, isso é afrofuturar-se, e também é uma luta constante, contínua contra o racismo, e isso também nos é caro, e não vamos abrir mão dessa questão, então, de um ponto de vista bem expositivo, amplo, aberto, lato senso, nós podemos dizer que, afrofuturo é, colocar-se, enquanto pessoa negra, lá no futuro, projetar um futuro, que não seja um futuro desanimador, um futuro que não seja um futuro negativo, ou um futuro de inexistência, que é o que nos é legado, de acordo com essas consciências, sem cores, e esses problemas que não são vistos hoje em dia, então, essa é a pedra fundamental que inicio hoje, sobre aquilo que é, o afrocentrar-se, o afroreferenciar-se, corrigir, e lutar contra, para dizimar o racismo, que é o afrofuturo, nos vemos em breve, e no dia, no final desse mês, no dia 24 de março, nos vemos no dia do som ancestral, onde teremos pessoas convidadas, onde teremos, apresentações artísticas, nas quais nos veremos, e nas quais nos faremos presentes, e nos faremos vistos, e nós teremos grande satisfação, em contribuir para você saber, o que é afrofuturar-se, para você saber, o quão importante, é se colocar no presente, para o futuro, e essas coisas, como elas nos dizem tanto, tá bem, então, durante, ao longo dessa próxima semana, teremos muitos mais encontros, em lives, em vídeos, e até lá, com muitas mais informações, com dúvidas, com abertura para conversas, e etc, e tal, acertar o TEP, e até a próxima.